Teve um capotamento ontem à noite na PR-445 na cidade de Cambé. O Renault Senic parou com as quatro rodas para cima depois de capotar na PR-445 em frente ao posto Cupim em Cambé. As vítimas, Hudson Fabrício Calefe Ribeiro, de 22 anos, e Franciele Oliveira dos Santos Ribeiro, de 20, ficaram presas dentro do carro e foram retiradas pela equipe de resgate. O acidente aconteceu quando o motorista tentou desviar deste cavalo que estava na pista. O carro saiu de lado e, depois de virar com o teto no asfalto, ainda arrastou por cerca de 50 metros até parar. A princípio, ali, duas vítimas código 1, tá? Devido ao mecanismo do trauma, levava a crer que poderia ser umas vítimas mais graves, né? Mas, graças a Deus, ambas as vítimas, né? Um casal de jovens aí, que parece que eles estavam vindo da igreja, parece que um animal atravessou a pista e ele acabou rodando e capotando o veículo. O carro chegou a arrastar alguns metros. É, a gente não precisou desses detalhes, né? A gente veio mais pra atender as vítimas, então a gente não precisou desses detalhes. A gente vai deixar a carga aí da polícia rodoviária pra verificar o que houve. Estão bem? Graças a Deus, os dois estão bem. Devem ser conduzidas ao hospital, mas só pra observação? É, a gente tem que levar, porque devido ao mecanismo do trauma e da situação que ficou o veículo, a gente tem que levar pra uma melhor avaliação no hospital. É, nada de grave, infelizmente, né? Mas preocupou bastante, porque chega informação de acidente numa rodovia, né? De que teriam vítimas presas. Foi todo o pessoal do escalão do corpo de bombeiros, com outras viaturas do SEAT também. Mas, graças a Deus, nada de grave com os ocupantes desse carro. Obrigado. Obrigado.